Me chamo Roseli, sou founder da Software Luca. A nossa empresa tem um propósito, a nossa startup tem um propósito, que é conseguir ajudar as outras empresas que têm dificuldades com grandes volumes de documento e de informação, estar encontrando toda essa informação de forma rápida, fácil e também estar atendendo as auditorias e fiscalizações sem passar por nenhuma outra dificuldade. Nós estamos localizados em Manaus, no Amazonas, e lá existe o ecossistema chamado Jaraki Valley. No Jaraki Valley nós temos inúmeras startups, entre elas algumas que são do meu segmento, que a gente atua com SAIS, mas também tem outras que atuam com outras tecnologias, além da que a gente utiliza, que é cloud, no caso. Temos startups que trabalham com blockchain, com a parte também de IoT, com inteligência artificial, e nosso ecossistema ainda está amadurecendo, mas existem excelentes iniciativas no nosso estado, principalmente por parte do estado do Amazonas, em termos de fomento. Existem várias linhas de apoio que estão ajudando as startups, tanto da área de biotecnologia, quanto da área de novas tecnologias, e também eles ajudam bastante no sentido de que muitas vezes é complicado para nós, startups que estamos começando, a acessar os mercados e conseguir novos investimentos. E o que eles fazem? Eles nos levam muitas vezes até grandes indústrias que nós não conhecemos, e através desse contato gera-se relacionamento e também investimentos nas empresas, o que colabora grandemente para que a gente possa passar pelos primeiros momentos iniciais, que são os mais difíceis. Em Lisboa, a gente veio em busca de conhecimento, de uma nova experiência, porque o Web Summit é uma experiência magnífica.